Barulho, é isso aí Yellow Beats, holla at me Levada pra mostrar sobre rivalidade Que eu chego falando, meu sangue é de verdade Eu chego aqui, meus versos que compensam Que meus adversários tenham voz e não me vençam Falam de verdade que isso é rap, isso é hip hop Representando esses moleque Eu represento minha cidade e o meu estado Encontra os preconceituosos, eu tenho só um recado Olhar pro seu próprio umbigo, seu próprio nariz Não seja recalcado e deixe o outro ser feliz Cada um tem o que quer, cada um que tem é seu Problema é seu, menor não é problema meu Problema de quem te julgar é um só Cê mete a porrada e deixa eles quebrados e não tenha dó Uou, 45 segundos, resposta, Lili Lembrando que educação, rivalidade e homofobia Homofobia, faço isso, pois eu sei o que é sensatação Olha minha cara, vai não ver meu coração Então cuidado nessa saga, vou na ponta não E se bater de frente, vai dar de cara no chão Eu vou falando sim, educação tão bom Mas mesmo assim eu tô na luta e eu vou lutar Eu vou falando sim, educação tão bom Mas mesmo assim eu tô na luta e eu tô pra representar Isso é o meu chão, cê não entende, vira uma vida daqui no beat Mas quem não sabe todo o abertite É isso é o meu chão, cê não entende os planos Vale 10 mil reais, eu quero 10 mil manos Que eu não vi meu som e sabe avaliar Nessa saga eu tô sozinha, quero ver, acompanhar E tem vários rimão, vão poder me encarar Mas nenhum deles vão conseguir me arrumificar Pois aí vou falando, tô de frente para o mar Quero ver bater de frente, tô com a xé de emanjar Uou! Eu quero mais três temas pro segundo round Quem fala o tema? Quem fala o tema? Cláudia, três anos que Cláudia foi arrastada Três anos que Cláudia foi arrastada Então o tema de hoje é Cláudia Mais dois temas? Corrupção Corrupção e feminismo Cláudia, corrupção e feminismo Os três temas do segundo round DJ Soares quebra tudo 45 segundos Lili E aquela direção Uou, 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 uou Então vamos lá Então vai ó Tô, uou, uou, uou Sou por Cláudia E Luana Barbosa e Rosa Farque Que não entende nessa, não bato minha rave Eu vou falando, quero fora, deixe minha parzade Pois quem sabe da luta Sabe isso, sabe Isso é referência De Nelson Mandela E tentar se ver assim Representa na favela Não falo qual é a esquina Ana Carolina Maria de Jesus Uma mulher também pegada numa cruz Não, não foi numa cruz de madeira Foi numa cruz pela sociedade inteira Porque a mulher é puta De relação brasileira Pior ainda, viola Se ela é filha É foda, né foda Vai nos filha Mas não dá nada não Eu sei que a daima se incomoda Eu vou falando assim Não pudo lá na barbota Que pela BR foi morta Foi morta E você não sente, moleque E é muita vida Você é mulher E não é pra qualquer um que quer Você tá ligado Tenho que honrar o meu legado Foda é nós Entrar no metrô E por mais de ter encoxado Uou Resposta samurai Eu falo isso Nem é suicídio Essa porra que eles cometem na rua É PMcídio Tirei de escravo Eu falo aqui no creme Eu sou o rap Pela desmilitarização da PM Eu falo pelo banco e pros preto Eu não falo por re-mail Eu falo pelos esqueleto Isso que eu te digo É isso que eu te falo Eu sou o samurai Eu sou lá de São Gonçalo Tipo curuja vão dizer Que eu não sou preto Sou branco do cabelo Rui Mas mano eu sou assim Eu chego E falo até o fim Rui é a porra Do teu preconceito Há 500 anos assim Uou Muito barulho Para a primeira Batalha da tarde É isso aí Agora vamos decidir Quem vai passar pra final Muito barulho Para quem curtiu Sou da Lili Barulho é bom pro alto Quem curtiu Sou do samurai Pra confirmar Samurai Lili Lili pra final